Esse é o canal rei do deboche, e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Coitado do Lucas, ele foi fazer a ideia dele, não? Aqui. Ó, tem bastante conquista, ô Lucas. Vamos ver se eu... Não demoro tanto nessa ideia aí, cara, porque... Não, pediram pra mim reagir a minha, né? Mas se eu for reagir, eu vou cobrar o dobro, cara, porque tem 18 mil conquistas, mano. Não, 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 é muita coisa. Foi uma arrecadação honesta? Vamos lá, cara. Já começamos mal, né? Uau, Lucas, é só tu que joga esse jogo de Oscar. 300 horas, mano. O que que faltou pra fazer 100% aqui, cara? Ai, só bosta se os caras jogam. Tá, agora ele tá jogando por causa do jogo da DLC que vai vir sem troféu, né? Defiante, 4 horas, é o que dá pra jogar mesmo. Lords também, ó. 50 horas de Counter Strike, acho que é o cara que menos jogou no mundo. Ah, tem um troféu horrível de fazer igual ao jogo. Vamos lá ver, Resident 4, 21h. É, eu também não tive saco. Bá, Lucas. Cara, é um vício. O cara não pode ver uma merda, já sai entrando, caindo de boca no chiqueiro, né? Ah, não, contente com... Aí ele foi assim, ele jogou 17h no Play 4. Daí ele olhou aqui, não, mas pera um pouquinho, o Play 5 é um pouco mais bonito. Vou jogar aqui, daí jogou 300 aqui, daí. Eu tenho 34, ó, aí aqui. Fortnite, 10h, 10h tudo isso aqui? Fez cross save alguma coisa, não? Ah, cross perfil, tá? Resident Evil 8h, 14h, conquista, um Deus. 74h, ó, platinou, não tem saca. Bá, jogou um pouquinho de jogo aqui, cara. Não posso falar porque eu joguei o mesmo tanto também. Nossa. Cara, viciado. Cara, como é que vocês têm saco pra isso, cara? Sério. Eu não consegui zerar mais de três vezes o jogo porque eu enjoei. E o cara aqui já jogou em umas quatro plataformas, cara. Vamos lá. Ó, fisting. Isso aqui o Coquinho gosta. Parabéns, Weiki. Rocket League, nunca joguei. 26h. O que falta aí, Lucas, pra fazer? Pool Borders. Esse aqui é daqueles... Do Play 1, né? 27 minutos, 6 conquistas, hack. 35 minutos, do Resident Evil 4. Ó, não contente. Ele foi no original também, olha. Bá, Lucas. Tu não dá pra defender, né, cara? O Lucas é o motivo de ter futebol ainda, cara. Ele é aquele tipo de tongo que compra todos aqueles packs, aquelas merdas, aquelas estrelas, aqueles pacotes, aquelas merdas, sabe? Reminante 2, até que jogou muito essa bosta aí. Gears 12h, gay. Jogo bom ele nem tenta, né, cara? Jogo bom ele peida. Pá, esse aqui, o bicho é doido, mano. Ele praticamente... Namora um jipe, cara. Esse cara aí. Tem um negócio com duna, com... Nossa, cara. O Lucas, ele tá louco, mano. Ele tinha um... Não sei se ele tem ainda um bug. Ele prometia pra todas as mulheres lá que elas iam ter casa de três andares. E aí só dava uma volta com elas nas dunas, lá na... Perto da casa dele, comia elas e dizia, não, eu mudei. Sou outra pessoa. Aquela era uma outra... Um outro cérebro, meu. Eu só te comi e te joguei fora. Aí... Ele voltava a jogar esse aqui, daí quando ele dispensava elas. Mas aí, ó. Pá, ô Lucas. Pelo amor de Deus, cara. Tinha tirado o grupo. Praticamente um psicopata. Doente. Aí, Fortnite, 69. Mas tu tinha mais que isso aqui, né, Lucas? Então, andou reduzindo essas horas aqui, né, cara? Self-Dutch. 17 horas, uma conquista. Ó, uma hora, oito conquista no Fall Guys. É. Ah, tu teve coragem de platinar esse aqui, Lucas? Carbaridade, cara. O Lucas, ele é aquele cara que ele... Ele tenta ser hater da Sony, mas ele... Ele vai lá e pega aquele pau azul que ele tem em fio no cu, sabe? Ele tenta, mas tem uma força maior que faz ele ser sonistinha. Ele até tenta, sabe? Ele tenta, mas... Ó. Ele tenta, mas ele não resiste, cara. Ele senta no... No cilindro. É o nome que ele colocou no cilindro. Ele tenta, mas não consegue. Ai, Lucas, pelo amor de Deus, cara. Vocês não têm amor à vida, cara. 43 horas? Meu Deus do céu, cara. O pior é que o Lucas é rico, ele não... Tipo assim, ah, comprou o Lorde, se botou o dinheiro fora. Ah, eu vou jogar porque eu quero valorizar o meu dinheiro. Não, cara. Não. O Lucas, assim... 350? Deixa lá. Eu não sei por quê, cara. O Lucas é um dos únicos caras que gostou dessa bosta desse jogo aí também. Ele não consegue dizer que não gostou. O cilindro está sempre dentro. Celeste, uma hora, jogou muito esse lixo aí. Jogo lixo, eu odeio. Metal Gear, Ground Zero. Esse aqui é aquela... Uma versão coisada, não? Ou é a versão final? Eu não lembro se esse Ground Zero é aquela versão que tem... É tipo uma parte do jogo só. Acho que é, né? Não é o verdadeiro mesmo aqui. Esse aqui é só tipo uma demo, um jogo. Bah, esse jogo é foda, cara. Aí jogo bom ele não quer. Diablo 4. Não sei se jogou no Play 4. Não, nem sei se tem Play 4 essa versão aqui. Ó... Com quem é que jogou isso aqui, Lucas? Hã? Foi com aquelas que tu iludiu? Ou teve um namorado no meio aí que nós não estamos sabendo? Até onde eu sei, eles só enrolavam mulheres, né, cara? Foi o quê? O namorado ou o namorado? Não entendi, Lucas. Vai, eu lembro uma vez, cara. Eu lembro uma vez que o Lucas estava assim, olha. Ah, primo? Namorado. O namorado. Eu lembro uma vez, cara, que uma mulher lá estava acusando o Lucas de ser o pai do filho dela. E o Lucas é estéreo. Vai, era muito engraçado essa história aqui. Vai, era muito engraçado. Vai, pegava a cara da tia Tina. Ele não pode nem rir do João. Cadê o Pablo, cara? Por que o Pablo não está nessa hora dessa história, cara? Ele é tipo o João, só que num estágio mais avançado, você já sabe? Esse Disney? Speed Storm? Vai, mano, é de graça? Vai, não contente, pensei que ele jogou lá no outro também. Vai, esse é gote, né, Lucas? Esse aqui é gote, pode admitir, mano. Que jogo bem foda. Vai, mano, tem que me lembrar depois de novo esse aqui para me testar. Vai, a Cassiana fica tão ansiosa quando ela paga esses pacotes para vocês aí. Ela fica numa ansiedade, cara. Ela estava que nem doida que não chegava a caixa do Lucas logo. Ela fica mais ansiosa que eu, cara. Eu nem fico ansioso. O Lucas, você comprou esse aqui, cara? Ou não, jogou naquela... Jogou naquela demo, né? O Lucas vai dizer que lixo, né, cara? Que jogo bem merda, cara. Puta que me pariu, velho. Ô, cara, esse jogo aqui é um... Puta desperdício, cara. Que vontade de dar na cara de quem fez essa merda aqui, mano. Bah, eu fui louco para jogar esse jogo, cara. Eu fui louco para... Bah, Lucas. Bah, mano. Aí não tem como te defender. Ai, ai, tá bom. Tá perdoado, Lucas. Jogou muito até, olha. Tá. Disney Speedstorm. Bah, é outro lixo, né, cara? Também não gostou, Lucas? Qual? O Olong também tu não gostou, né? Milagre não platinar isso aqui, cara. O cara, o Olong é uma bosta, cara. Bah, o Olong é... Ah, meu Deus. Isso é muito ruim, mano. É uma nojeira que só é esse jogo. É um jogo quebrado. Aí não tem um sistema bom. É totalmente quebrado. Vamos ver. O WRC, não sei por que ele não... Got. WRC, não sei por que ele não platinou. Que é o jogo da vida dele. Ah, Ronin. Ronin, mil vezes melhor. Lies of Pi, peidou para o... Como é o nome do último cara lá? Titre Anônimo. Peidou para o Titre Anônimo. Mas tá bom, pelo menos zerou. O Bom Porco peidou. Esse aqui não é bom, Lucas? Demonsouls, Got. Vamos lá, cara. Meio vagabundo do Stryd aqui, né, Lucas? É isso, Lucas. Que vergonha, mano. Madison. Não, Cassiano, Cassiano, Cassiano. O único boss que o Cassiano não matou foi o Titre Anônimo que eu passei para ele. Não matou o Titre Anônimo. Mas também o Cassiano não vinha, né? Bora, Lucas. Um vagabundo desceu, um marmanjo. Olha esse lixo aqui. Jogo lixo. Got. Não platinou? Não platinou? Vai, esse aqui falou muito bem, cara. Nunca joguei. Isso aí é os caras que... Isso aí é... Ah, ele deve ter feito um... Não sei. Me parece Trambique, mas ele deve ser um cross-save. Um cross-trambique. Nunca gostei de smite. Enfim no teu cu, Lucas. Já sei que vai dizer que é bom, mas não gostei. Gotham Knights, fodelão. Nossa, mas tu testou cada merda desde que tu saiu do canal, hein, Lucas? Não, aqui tu tava no canal, eu nem sei mais. Morales. Platinales. Mas tá faltando muita hora naquele teu negócio lá, hein? Eu não sei como é que tu conseguiu fazer isso aqui, cara. Pode explicar pra nós aí? Pra um biquinho aqui. Ah, mano, é que eles batem com uma coisa muito chata nessa platina aí, cara. Não, não, não. Eu sei que aqui é auto-pop, né, animal. Eu tô falando aqui, ó. 38 horas, platina do 1. Deixa eu ver quantas horas eu fiz, cara. Eu sempre... Eu sempre falo, mas eu não lembro quantas horas eu fiz, cara. Tá, do 2. É, eu achei que era maior essa platina aqui, cara. 44 horas. Eu me lembrava que era maior, mano. Ah, não. Então é possível de fazer, sim. Cara, eu pensava que era bem mais horas de platina, cara. Que... Que brombate eu fumei, cara. Parecia que era... É que eu acho que a platina é tão chata que parece mais horas. É chato essa platina, né, cara? Ficar refazendo aqueles... Aqueles negócios do... Das... Como é que fala o nome daqueles crimes? Ah, ô, mano. Aquilo lá é muito chato, cara. Puta que pariu, mas que... Ô, cara, eu juro pra vocês. Eu pensava assim que era umas 70 horas de tão chato que é essa platina aqui. Mas joguinho até tem que jogar, mano. O Calcio e o Telco e o Jogar. Aqui tu não teve primo daí, ô, Lucas? Faltou primo. Ah, é um jogão skin, né, cara? Aquela DLC, Lucas? Aquela senhora DLC, hein? Ô, Anderson, deve estar com o rabo ardendo, hein? Tá dando certo lá o negócio, hein? Já mandou o boleto, não? Pro cara pagar lá o Play 5? Aproveita aí, mano. Sendo usado e... Tem que pelo menos valer a pena. Podemos ver que ele adorou o The Witcher, hein? Acho que deve ter mais hora no Play 4, né? Dying Light. Ah, mas tu só comprou bosta, hein, Lucas? Mas, meu Deus do céu. Todas as bosta de jogo que teve, ele comprou. Vai me dizer que gostou disso aqui, Lucas? Ah, porque 11 horas é meio forçado, hein? O Starfield me deram mil reais pra me jogar ele. Eu devolvi o dinheiro pro cara. E esse aqui me deram dinheiro também, que eu não lembro quanto. Eu devolvi pro cara também. E aí Isso aí, ô Anderson? Aí sim, cara. Tu com uma coroa agora. Aí os reacts de Andrisas vão... Vão bombar. Ah, é, tá. Eu lembro disso, mas... Tu gostou disso aqui, Lucas? Ou não? Nem deve ter zerado, né? Ó, esses Monster Energy aí, daqueles de Supercross. Ele joga tudo, ó. Overwatch. Ó. Ah, mas por que, cara? Por que não platinou esses aqui, mano? Falta pouca coisa, cara. Tu é mentiroso, hein, Lucas? Diz que ia platinar isso aqui, vagabundo. Tá listo. Platinou? Nossa senhora, em 20 horas ainda? Nossa, mas que jogo bem merda, hein? Né? O GTA IV, eu odeio o GTA IV. O platinou isso aqui, cara. Não, mas mesmo assim, ó, Lucas. Isso aqui foi em fevereiro. Eu mandei tu tomar no cu em junho. Lembro muito bem ainda. Aí não tento querer se defender, não, que das datas eu lembro. Mas voltando aqui, Lucas. Tu gostou disso aqui, cara? Ah, mano. Como que pode um negócio desse, cara? Que derrota, hein? Que derrota, hein? Barbaridade. Olha aí, ó. Farmou hora, hein? 30 só. Hack. Bah, farmou uma horinha. Legal, hein, cara? 194, 30 conquista. Farm. Farm, farm, farm. Credo. Vai gostar de focinhar na merda, hein? Nossa Senhora. Que derrota, hein? Que derrota, hein? Que derrota, hein? Que gote, hein? Que derrota, hein? 12 horas, tudo isso aqui já? Fina platina. É o TDAH gordo. É, cara, é uma máquina. Cara, é um monstro. Esse cara aí, eu quero ser igual a ele. Olha aí, ó. Esse cara é bom, mano. Esse cara aí, eu... Bah. Cara, é um exemplo, né, mano? FIFA 22. Tá aí, ó. Sustentando a indústria do jogo porco. Bah, sem música que tá ruim, né, mano? Tem que ter uma música aí de caras que enrolam mulheres aí, pra mim colocar. Alguém sabe? É uma música boa aí, cara? Que eu coloco aí, mano? Cara que passa a perna nas mulheres, nas dunas. Coloca aí. Cara, focinha na merda, hein? Meu Jesus. Nossa, cara, é um Deus. Não é um homem, só uma máquina. Nossa, que vergonha, cara. Bah, Lucas. Isso aqui é o tipo de coisa que o cara teria que trocar de ID. Queimar assim, olha. Apaga a ID, cara. Joga fora, faz outra. Olha aqui, mano. Bah, mano. Tipo de... Ah, aqui farmou a hora, mano. Ele forçou a barra também. O cara não sabe se isso é a besteira, olha. Ele tem que forçar a barra, olha. Que derrota, hein? Fórmula 1. Nossa, assim, aqui jogo lixo. Quem dera ser um peixe? Bom, se bem que já está acabando essa ID dele aqui. Já estou há muito tempo na ID dele, cara. Mas vamos lá. Como é que é? Queria ser um gay, o quê? Ai, quem dera ser um gay. Não tem aqui, mano. Pagner, borbulhas de amor. É o que está aqui. É isso? Né, né, né. Porcaria, Lucas. Jogo lixo. Jogo xarope. Jogo chato, mano. Jogo, merda. É tão merda que tu nem platinou, Lucas. Não tem nada aqui. Se fosse bom, tu tinha platinado. 285 G é lixo. Pau, Lucas, olha. Vou te contar, né, cara. Aí Roblox, que é bom, ele não joga. Ih, derrota, hein? Isso aqui é uma live que eu fiz. Só já é mais que essa hora, hein? Deu essa hora aí, já. Quase deu essa hora aí. Para em teu límpido aquário mergulhar. Tá boa a música, hein, não? Olha o sonistinho Helldivers. Noite dentro de ti. Que vergonha, hein, Lucas? Que derrota, hein? Nossa, explica essa, cara. Bem pouco, Lucas. Me explica isso aqui, cara. Como é que tu fez 15 horas e 7 conquista, cara? Não, isso aqui a pessoa tem que ser um animal para fazer isso aqui, cara. Deve ter batido com a cabeça, cara. Como é que tu conseguiu fazer 15 horas e 7 conquista, cara? Pois é, mas como é que conseguiu zerar em 15 horas e não... Dakar. Que derrota, hein? Mas que ele fez cross. Que derrota, hein? A derrota aqui é por ter jogado. Porque o jogo é um lixo. Que derrota, hein? Que derrota, hein? Que derrota. Que derrota, hein? Que derrota, hein? Para um pauver, é uma bosta de já sair mordendo, né, cara? Duas bosta. Não dá uma em sequência. Esse joguinho é bom. Uma garapinha. Ô, Luiz. Garapinha é boa esse aqui, viu? RPGzinho top. Isso não é homem, isso é uma máquina, olha. É isso que eu tenho que jogar ainda. Me explica isso aqui, Lucas. Vai dizer que isso aqui é realismo também? Ficou seis horas. Balangando nos ares. Explica essa aí, Lucas. Ficou sem palavras, olha. Ah, sei. Ele ficou seis horas e vinte procurando a casa dele, coitado. Sei. Tá bom. A casa dele era em Marte. Por isso que demorou. Seis horas procurando a casa. Tá bom. Sei, sei. Sei. É legalzíssimo, né? Maravilhoso o play de cima dele. Seis horas procurando a casa. Coitado. Ó, esse aqui é gote. Gote. Saciar esta loucura. Estou aí bem vagabundo, né, Lucas? Para sempre dentro de ti. Tu usou a mesma conta no Play 4 e Play 5, Lucas? Qual o Centis? Eu passei pelo Centis? Eu nem vi Centis aqui, cara. Tá ficando doido, Lucas? Que derrota, hein? É, o Lucas é... O Lucas é uma mistura de semi-hacks, semi-trambiques, com vergonhas alheias, assim. Ó. Aparenta e uma hora dessa porra e fez... Deve ter jogado online. Jogo com mais horas, cara. Deixa eu ver aqui. Tem como ver por hora aqui? Mas tem. Esse, ó. É o Genshin. Eu não sou de jogar muito no mesmo jogo, cara. Tá vendo? Eu não sou de jogar muito no mesmo jogo. É dificílimo. Vamos lá. Vamos acelerar esse Lucas aí, porque... Ó, agora o Luiz gostou, ó. Eu formando hora? Tem o Rabão, jogo todo dia. Mas aí, se tu for ver aqui, Lucas, ó. Diferente dos trambiqueiros, eu tô jogando. Mas eu tenho aqui, ó. Quarenta e cinco troféu. Entendeu? Tem vagabundo aí, que nem tu. Que tem, é... Cento e poucas horas de um jogo e seis troféu. Eu tenho quarenta e cinco. Tem nem o que falar. Cyberpunk tu não curtiu, né, Lucas? Eu não lembro. O único que eu tentei jogar, mas não gostei, Daniel. Que derrota, hein? Não conheço. O Luiz gostou. Se tu comprar o Astrobot novo, tu é otário? Além de não ser otário, como o teu rabo. Indo de agradecimento, que deu um track in live aqui. Te amo. Ó, Longote. Ah, hoje tá foda a coisa. Vale mesmo, Lucas. Pior que vale. Mas cadê as sete mil horas do Lucas, cara? Tá muito diluído isso aí, cara. Trinta e três horas. Cara, que validade. Tem vídeo no canal aí, ô Steel. Maravilhoso. Tá, Lucas, vamos dar uma acelerada aqui, porque se tu sairia aí... Tá meio, sei lá. Que derrota, hein? Que derrota, hein? Que derrota, hein? Que derrota, hein? Não vou falar que derrota, porque esse aqui eu também não joguei. Também não. Que vergonha, hein? Não sei. Que derrota, hein? Também não joguei essa versão aqui, não. Tava enjoado já. Que derrota, hein? Que normal, hein? Isso aqui é vergonha por ter jogado, entendeu? Não, ele tem mil horas no Fortnite só, mas cadê a sete mil horas? Será que cada FIFA tá com mil horas, eu não vi? Tá tudo nesse jogo de basquete aqui, ó. Barbaridade. Barbaridade. Eu vou voltar, cara. Eu vou voltar e vamos ver aqui. Que derrota, hein? Bah, esse aqui... Tinha que ter tentado mais, Lucas. Vamos voltar aqui e ver, cara. Cadê essas horas aí, meus vagabundo? Vamos ver o... Onde é que se encontram as horas? Onde é que elas estão escondidas? Não consegui gostar, Luiz. Quando eu joguei, cara, esse Far Cry, no lançamento lá, ele tava todo cheio de bug. Eu mal conseguia jogar. Te juro. E eu ainda joguei com uma guria da... Da Itália. Fiz live com uma guria da Itália jogando. Impossível de jogar, mano. Vamos ver. Olha que trambiqueiro, mano. Cadê as sete mil horas aqui, vagabundo? Ele tem tipo cem horas em vários jogos. É isso, mas... Estranho, cara. Olha. Já estamos na casa dos trinta horas de jogo, ó. Cadê essas sete mil horas? Lucas trambiqueiro de hora, mano. Olha aí. Bom, se for ver no meu também, vai ser parecido também, porque... O que eu mais joguei é 377 cadeias. Treze mil horas, né? Nesse caso aí, é... É bastante separado, ó. Trambique não faz, né? Bom, ainda, mas agora tu conheceu o Luiz, conheceu o Pablo. O Anderson. É só não falar muito com essa galera aí que tu... Ah! Agora eu entendi o que falou do Play 4, ó. Bah, Mad God's X. Que jogo bem foda, cara. Ah, não. Esse aqui é o meu. Tô viajando e tinha que ir no teu. Ah, é verdade. Cadê as horas do Play 4 que ele jogou no teu? Não tem? Tu não tinha mais horas, cara? Eu tô ficando doido. Até tu disse, ai, vê o da hora do Play 4. 51 horas de Nioh, cara. Tipo, o cara jogou mesmo o tanto de CS que ele jogou o Nioh. Não. O Lucas é uma das melhores ideias aí, cara. Comparado com a do Coquim, então, que eu vi. Um ou dois trambiques perdoável. Mas de boa, cara. A do Brian que eu não vi ainda. Deve ter só Mortal Kombat. É uma ideia boa. Dos vagabundos que eu vi do grupo lá, é uma das melhores, cara. Tchau, tchau.